Vestidos em Arte, guarde esse nome. Ele carrega um estudo de iniciação científica que começou lá em 2013 e que virou exposição no Museu Oscar Niemeyer. A concepção e a realização vieram das mãos e mentes de estudantes do curso de Artes Visuais e também da professora Stephanie Dambatista, aqui da UFPR. O Corpo em Artes, a gente até brinca nesse título, ele vem vestido em artes, então ele recebe essas inscrições que falam daquilo que se espera enquanto seu gênero, sua raça e sua classe. A mostra traz o corpo humano em suas diversas facetas e interpretações para as paredes do museu. Todas elas são formas de representação. E está aí uma das grandes relevâncias da exposição. Essa parceria de trabalhar com os museus públicos é fundamental que essas duas instituições, a Universidade Federal, o ensino público, e a instituição, o museu público se une, porque os acervos, por lei, precisam estar à disposição por pesquisa para a produção de conhecimento. Então, a Federal, nós da Universidade, podemos contribuir com a nossa equipe de bolsistas para entender mais que acervos nós temos na cidade e, no nosso caso, na minha abordagem teórica sobre o corpo, que corpos nós temos aqui nos nossos acervos. Então, essa parceria é fundamental, porque os acervos são grandes. Aqui em Curitiba, a gente tem mais de 12 mil trabalhos nos acervos públicos. Então, para entender o que foi colecionado, o que foi premiado, o que veio para nossos museus, então, essa parceria entre a Universidade e os museus é fundamental. Além disso, ela é uma forma de aproximar a academia das outras instituições públicas. Sua relevância está também no trabalho com o extenso acervo de arte, que depois de muito tempo, pôde voltar ao alcance do público. Acho que nesse momento é fundamental, e a exposição se atende como uma sólida contribuição para esse debate, essa polêmica toda que o país está vivendo atualmente, sobre liberdade de expressão, sobre censura. Então, a gente mostra que o corpo na arte tem um lugar muito claro, muito afirmado, por sua longa tradição. O gênero dos nus é um gênero canônico, um dos mais antigos que a gente tem na produção artística. Então, a gente mostra nessa exposição que o corpo tem o seu lugar, e é muito diverso. E assim, a discussão de gênero entra tranquilamente, porque é a discussão da diversidade de um corpo plural. A Érica é ex-aluna da UFPR. Acabou de se formar e participou de todo o estudo que deu origem à exposição. Um processo que envolveu quatro anos e mais de 700 trabalhos. E pode-se dizer que, para ela, 2017 foi bastante próspero. Além de sair com o diploma da UFPR, ela já leva no currículo uma exposição do maior museu da capital. Para mim, é muito gratificante, desde o primeiro momento que surgiu essa possibilidade. Então, faz anos que a gente está estabelecendo esse contato. Então, é muito bom e muito importante ter sido parte desse projeto, graças à professora Stephanie, que sempre incentivou muito e sempre trouxe, nós somos sete pesquisadoras, sete bolsistas. Então, ela sempre foi trazendo mais e mais estudantes para colaborar com o projeto. Então, é muito bom. Vale dizer, no entanto, que esse esforço materializado em exposição vai muito além dos muros da universidade. Ele carrega uma sólida mensagem sobre o que entendemos por corpo e a importância de olhar para ele sempre entendendo o contexto em que está inserido. O objetivo dessa exposição é realmente mostrar o quão plural o corpo pode ser e a leitura que é feita em cima dele. Porque a gente não está falando de qualquer linguagem, a gente está falando da arte, desse campo de conhecimento. Então, como o corpo é representado, com que discursos eles são construídos. Então, ainda mais nesse momento de realmente censura, é muito importante pensar nesses discursos que são construídos ao longo da história. E de entender a história, entender que a história é construída, ela não é uma verdade. Eu acho que isso é a coisa mais importante, também olhar para essas obras como parte dessa história que é construída, que existe uma narrativa, que existe um contexto. Então, acho que é o principal.